Abertura Uma das coisas mais importantes que há é o esporte. Os índios xinguanos, por exemplo, têm um esporte que foi essencial para juntar as tribos diferentes, até de línguas diferentes, de tradições, se juntaram por conta de várias coisas. Uma delas foi o esporte. Então o esporte foi um dos elementos essenciais na junção das aldeias indígenas, formar uma cultura diferente, nova, uma cultura que atravessa línguas, que atravessa tradições anteriores, que é a cultura xinguana. Então outras tribos diferentes também vão, daqui a pouco, uns vão querer usar as arabatanas, igual aqueles matices que a gente viu, ou as flechas aí vão aprender técnicas diferentes. Isso faz parte das culturas, da união de culturas. Está um evento muito bonito, uma organização que você vê que foi feita com carinho, que os índios estão se sentindo bem. O espírito dos jogos é muito forte, ele é universal e é isso que a gente quer preservar. Essa minha função aqui, por exemplo, existem possibilidades de fazer contratos depois com alguns dos atletas participantes, então de patrocínios nos próximos jogos. A ideia não é remunerar os nossos atletas para que eles não percam a força da cultura, da tradição, não se torne uma coisa individualista, mas sim transformar qualquer patrocínio que venha em dignidade para eles, em conforto dentro do conceito de conforto de cada povo aqui, em termos de alimentação, de transporte, que tem sido precário. Eles têm feito um esforço enorme para estar aqui. E se houver realmente uma possibilidade maior, em projetos para as comunidades. Não pode fazer para todas, faz para algumas, vai revisando ano por ano, mas quer dizer que os jogos beneficiem os povos indígenas mais do que já têm beneficiado até hoje. Ficaram algumas coisas a desejar, certamente os povos indígenas têm se manifestado, mas eu acredito que o mais importante agora é nós tentar celebrar essa diversidade, fazer essa união e melhorar cada vez mais e avançar todos juntos. Ficaram algumas coisas a desejar, certamente os povos indígenas têm se manifestado, que os povos indígenas têm se manifestado,